Foi aos 19, Flamengo 1 a 0. Zinho. Renato. Marcação do índio. Já levou na conversa. Agora vem Jaiota. Vai o Renato. Olha o carnaval, vai entrar, Vianão. Gol! Gol! Flamengo! Renato fez o serviço, o Bebeto foi lá completar. Você acreditou o lance? O Renato enfileirou ali o índio e o Jailton. Levou o índio, depois o Jailton, veio o índio e passou de novo. Levou todo mundo no papo pela linha de fundo. Chutou e o goleiro aceitou, porque o Bebeto entrou com ferido. E aí você vê por outro ângulo. O goleiro largou. E parece que a bola já tinha entrado. E o Bebeto foi lá conferir. Eu gostaria que... Eu gostaria que o Bebeto foi lá conferir. Abertura